E durante a noite dessa terça-feira, já por volta das nove e meia da noite, um homem foi morto a tiros no bairro Conde Vila Verde, que fica em Camburu. A polícia militar constatou que a vítima, quando os policiais chegaram lá, encontraram a pessoa já caída no chão, de barriga para cima, e com algumas perfurações nas pernas e também na cabeça. A pessoa ainda estava respirando esse jovem. Porém, até a chegada do SAMU no local, já foi constatado o óbito. Informações dão conta ainda que os assassinos, além de disparar os diversos tiros, também passaram de carro por cima do Lucas Gabriel Machado Bueno, que você está vendo, de 19 anos. Ele possui a passagem já por receptação. Então é mais um caso para investigação desse jovem que foi morto a tiros e depois os bandidos ainda passaram com o carro em cima da vítima que não resistiu aos ferimentos.